Fala aí galera, beleza? Wesley Tensheira aqui na área para mais um vídeo de saúde nesse canal. Se você é novo aqui, se você não me conhece, eu sou um ferrém estudante de saúde desde 2015, há mais de 5 anos, eu estudo diariamente, de forma incansável, lendo pesquisas, artigos, estudos científicos, em contato, em conferências, em cursos, aprendendo com os melhores de pesquisadores de saúde, de nutrição, de tudo que engloba a saúde, não só do Brasil, mas de forma mundial também, renomados mundialmente. E é para isso que eu estou aqui, para trazer a informação científica mais embasada e mais atual do momento. E nesse vídeo eu estarei comentando sobre algo que talvez você até tenha se assustado aí com esse título, porque sim, realmente, é mais fácil você se manter no caminho da doença, é mais fácil você viver doente do que você adquirir, do que você conquistar saúde. Eu iria falar aqui ganhar, mas ganhar ninguém ganha nada, não existe almoço grátis. Ou você conquista saúde, ou você planta e colhe, você conquista doença. Então a questão é estar naquilo que você escolhe fazer. E as pessoas podem dizer, e eu tinha essa mentalidade até pouco tempo atrás, as pessoas podem dizer, não, Wesley, é muito mais fácil ser doente, porque é muito mais fácil você comprar um McDonald's, é muito mais fácil você comprar uma pizza, é muito mais fácil você ficar sedentário, assistindo Netflix aí o dia inteiro, do que você ir para uma academia, do que você ficar correndo um campo de futebol, numa trilha de caminhada. Enfim, é muito mais fácil você ficar assistindo vídeos de comédia, filme de terror, e em putaria também, pornografia, até duas, três horas da manhã, e dormir, e desregular todo o seu ciclo circadiano. É muito mais fácil você não suplementar, é muito mais fácil você, enfim, comprar comidas prontas, industrializadas, que são inflamatórias, do que você preparar a sua própria refeição, ou do que você prestar atenção naquilo que você escolhe, no restaurante que você vai. A grosso modo, olhando assim, de forma superficial, é muito mais fácil você investir, digamos assim, na sua doença, no caminho da doença, do que na sua saúde. Seria, a grosso modo, muito mais trabalhoso, você preparar a sua refeição, você dormir no horário adequado, pela quantidade e a qualidade adequada, praticando a higiene do sono. Seria muito mais dificultoso, você desligar a TV, a Netflix, a série, o filme, a pornografia, o que quer que seja, para você ir em uma academia, uma hora que seja, fazer exercício, as pessoas não querem nem fazer isso, não é o dia inteiro, não é você parar aí, cinco horas, de maratonar aquele vídeo de comédia, aquele canal de comédia, de você parar de assistir série, é apenas 30 minutos, uma hora do seu dia, para você dedicar a isso, mas mesmo assim, as pessoas enxergam como algo, que seria mais difícil, do que se manter, ali na zona de conforto. Enfim, mas o que eu quero que vocês entendam, é o resultado que isso traz, a grosso modo, de forma superficial, é muito mais fácil, você ficar comendo pizza, bebendo cerveja, no happy hour, todo dia com seus amigos, é muito mais fácil, você dormir tarde, acordar para as tantas, da 11 horas, meio dia, circular todo o seu ritmo circadiano, é muito mais fácil, a grosso modo isso, é muito mais difícil, preparar a sua refeição, sua carne, sua salada, seu vegetal, preparar suas receitas, ou no restaurante que você vai, se atentar, não ficar no automático, para colocar qualquer coisa, no seu prato, a grosso modo, isso é muito mais difícil, mas algo que eu quero que vocês entendam, é o resultado que isso vai impactar, no decorrer das semanas, e dos meses, porque para você ter noção, o nosso corpo, ele é uma máquina perfeita, se você parar para pensar, em cada reação metabólica, em cada reação fisiológica, na questão do ar, que você inspira, e aí, o pulmão, leva isso para a sua corrente sanguínea, que vai levar a oxigenação, para todas as suas células, para todas as suas trilhões de células, isso em fração de segundos, se você parar para pensar isso, você consegue perceber, o quanto é perfeita, essa máquina criada por Deus, e aí, se você não acredita, aí é problema seu, se você acredita, que é do Big Bang, da explosão, tanto faz, mas, eu quero que você pense, beleza, suponha que foi a inteligência perfeita, da natureza, olha o quanto é perfeita, essa máquina nossa, a fisiologia do corpo humano, e você, mesmo estragando o seu corpo, todos os dias, beleza, vamos supor que o seu dia a dia, seja assim, você vai lá, dormir 3 horas da manhã, acorda meio dia, ou, acorda 6 horas da manhã, se você é uma pessoa que precisa trabalhar, mas, dorme, bem abaixo do que precisaria, aí você come ali, seu pão de queijo, ou seu salgado, ali na padaria, e vai para o seu trabalho, daí lá, você come uma bolacha, uma coisinha aqui ou ali, que de outro tem, na merenda, no restaurante da sua empresa, o que quer que seja, no almoço, ou você pede uma marmita, que foi preparada em óleo vegetal refinado, com apenas 80, 90% do prato, só de carboidratos, simples, né, que vão impactar a sua insulina, vão aumentar a inflamação ali, à tarde, na saída, você passa lá, compra um sorvete, compra um salgado, frito, à noite, mais à noite, lá para as 10, 11 horas da manhã, já que você não vai dormir esse horário, você vai ficar assistindo sério, filme, pornografia, ou o que quer que seja, você vai lá, pede uma pizza, pede um lanche, pede um fast food, né, enfim, você se mantém nesse ciclo dia a dia, é mais fácil, porque é só ligar, é só pedir, hoje em 10 minutos, em 30 minutos, tem um lanche, um fast food, uma pizza na sua casa, então é muito mais fácil, apesar que também demoraria 30 minutos, para você preparar a sua refeição, mas as pessoas não querem sair da zona de conforto, mas beleza, você se mantém nesse ciclo aí, do fácil, do instantâneo, do imediato, do prazer instantâneo também, que você come ali, tem aquela gostosura, aquele prazer, beleza, só que ó, se você fizer isso todos os dias, você demora 20, 30 anos, muitas das vezes até mais, agora que as pessoas, agora que as pessoas, devido a literalmente nascer já, num estilo de vida prejudicial, seja na alimentação, nos hábitos em geral, vivendo em clausurados dentro de casa, num ambiente extremamente higienizado, que é prejudicial para o sistema imune, comendo só porcaria e tudo mais, mesmo assim, as pessoas vão desenvolver problemas graves, claro, viver com uma fadiga aqui, outra coisa ali, é suportável para todo mundo, mas problemas graves realmente, que colocam em risco a vida da pessoa, hipertensão, gordura no fígado, diabetes, doença cardíaca, o que quer que seja de outro problema, demora aí dos 30 anos em diante, antigamente demorava bem mais, mas devido ao excesso de estresse, ao excesso desses hábitos ruins, no dia a dia, ao invés de comer duas, três vezes algo ruim, come cinco, seis, sete, ou até mais no dia, e claro, isso ao longo dos anos, a pessoa demora aí mais de 20 anos, para desenvolver algum problema grave, e é isso que eu quero que vocês entendam, é muito mais difícil, você causar uma doença, do que você conquistar a saúde, porque se você fizer o caminho contrário, e tem casos, inúmeros casos, se você pesquisar, tem disso, se você fizer o total, se você está aí, com todas as suas forças, mesmo que de forma automática, porque você cresceu fazendo isso, então não é um esforço para você, mas mesmo que de forma automática, você está aí, com todas as suas forças, indo adiante no caminho da doença, se você fizer o contrário, com todas as suas forças, indo no caminho da saúde, que teoricamente, ali no curto prazo, ali no grosso modo, no superficial, é mais trabalhoso, mas é o mais fácil, e é de fato o mais rápido, as pessoas acham que demoram, ah, dois anos, para curar de uma doença, para reverter uma diabetes, para amenizar um problema, mas meu amigo, você demorou 30 anos, para engordar, para ficar acima de 100 quilos, para ficar acima do peso, para ter obesidade, para ter pressão alta, você demorou aí, 30, 40, 50 anos para isso, e você acha que 5 anos, que 2 anos, é demais, é trabalhoso, é demorado, você precisa reverter seus conceitos, porque se você, que tem aí uma obesidade, que você tem hipertensão, gordura no fígado, diabetes, o que quer que seja, desses problemas comuns, no dia de hoje, a maioria, em poucos meses, já fica na total normalidade, um ou outro, que é mais grave, como uma diabetes, uma obesidade, uma obstrução, nas artérias, enfim, algo realmente mais grave, a pessoa vai demorar, de 2 a 5 anos, não existe, alguém sequer, que se dedique, de coração e alma, a implementar, aquilo que vai levar à saúde, que demora, mais de 2 ou mais de 5 anos, conforme a gravidade, do problema, a realmente coisar, a realmente retornar, para um grau, de saúde plena, então, você perceba bem, é muito mais difícil, você desenvolver doença, é muito mais difícil, você ter um câncer, é muito mais difícil, você ter uma diabetes, é muito mais difícil, você viver gripado, é muito mais difícil, você viver com gordura no fígado, com hipertensão, do que você viver, sem isso, porque se você fizer, todas as suas forças, você, desde que você nasce, você demora, 20, 30 anos, para desenvolver, esses problemas, pelo menos, a maioria das pessoas, demoram bem mais, agora, se você fizer, o caminho contrário, você, em 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, conquista um grau, de saúde plena, e que daí em diante, é só realmente evoluir, mas é um grau, que você realmente, não vai desenvolver, doenças, a não ser, que for por um fator genético, muito forte, o que é bem raro, cá entre nós, 80, 90% das pessoas, se englobam nisso, é muito mais fácil, o caminho da saúde, do que o caminho da doença, espero que vocês, tenham entendido, que vocês tenham aberta a mente, de vocês, e compreendido, essa comparação, que as ações, no curto prazo, podem parecer mais, fáceis, as ações, que são prejudiciais, e que as ações de saúde, são mais trabalhosas, mas no longo prazo, você acaba gastando, mais ou menos, o mesmo tanto de tempo, para preparar suas refeições, do que ligar, pedir, e ficar esperando ali, a pizza chegar, você gasta menos, toda a pessoa, que resolve, investir na sua saúde, vai gastar, de 20 a 50% menos, na alimentação, ou seja, com isso que vai sobrar, você pode investir, em suplementos, em outras coisas, que vão melhorar, ainda mais sua saúde, coisas externas, né, creio que tenha ficado claro, do porquê, você realmente, é muito mais fácil, você ter saúde, do que você ter doença, é muito mais difícil, você desenvolver doenças, do que você desenvolver saúde, o seu corpo, é uma máquina perfeita, basta você dar, aquilo que seu corpo precisa, que ele vai te dar, aquilo que você quer, se você manter, o que é natural, o que era natural até 1900, é só agora, que precisa de um esforço a mais, no curto prazo, porque depois, você começa, realmente, ter a sua mente mais aberta ainda, você começa a entender, que realmente, é muito mais fácil isso, é muito mais fácil, você investir na sua saúde, é muito mais econômico, traz muito mais satisfação, você investir na sua saúde, do que você, ficar comendo aí, comidas que vão te dar, o prazer imediato, mas que no longo prazo, vão causar todos esses problemas, e se você gostou dessa comparação, se você entendeu esse assunto, já deixa o seu dedo no like, se você não gostou, dá o deslike também, sem problema nenhum, se inscreve no canal, pra você receber conteúdos, não só científicos, mas como esse, de comparações, do dia a dia aí, que você pode realmente, abrir a sua mente, tomar consciência, e poder aí, ter uma motivação a mais, pra investir na sua saúde, ok? Compartilha esse vídeo, com as pessoas mais próximas, com a pessoa que você ama, porque, se ela tomar consciência disso, parar de, sair do caminho da doença, entrar no caminho da saúde, investindo aí, realmente, investindo naquilo que é mais fácil, no fim das contas, e mudar, aí poder reverter um problema, porque pra quem não sabe, uma pessoa que é obesa, vive em média, 10, 15 anos a menos, a mesma coisa com pessoas diabéticas, com pessoas com gordura no fígado, tem uma expectativa de vida, muito menor, e não só isso, não só vive menos, mas vive muito pior, já nos últimos anos de vida aí, dependendo de alguém, em cima de uma cama, e com outros problemas, e outras sequelas graves, ok? Então faça isso, pela mudança da pessoa que você ama, imagina a pessoa que você ama, por esse vídeo, ter a motivação de investir na saúde, que é o caminho mais fácil, como já foi mostrado aqui, e poder realmente viver 10 anos, 15 anos a mais, não é isso que você gostaria? A pessoa que decidir fazer essa mudança, vai colher os frutos, no longo prazo, ok? No mais é isso, sucesso, uma saúde de excelência, pra todos nós, transforme sua saúde, viva mais, viva melhor, até o próximo vídeo, falou galera! Tchau! 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 Tchau!